Cada galho que você pega, olha isso. É cacho de goiaba. É cacho. Eu consegui salvar as minhas plantinhas que estavam todas morrendo. Estava um caos. Já não tinha mais folha, já estava com o caule tudo amarelo. Já ia descartar mesmo. Aí, usando as técnicas dele, que tem no livro, no cantinho de casa, eu consegui recuperar. Olha que lindo que ele está. Perfeito agora, muito bonito. Eu gostaria de deixar um agradecimento ao Márcio pela criação desse livro. Foi muito bom a gente poder aprender e como uma pessoa com um conhecimento muito grande e que tem o prazer de transmitir. Isso nos dias de hoje nos dá um prazer muito grande, porque são difíceis ter pessoas que se preocupam com o próximo. Eu queria vir através desse vídeo aqui, agradecer ao Márcio, porque eu já trabalho com planta também, com jardim, mas nunca tinha plantado frutíferas em vaso. Hoje você vai ver como é possível fazer para ter frutíferas anãs, produzindo muito em vaso, mesmo que você tenha pequenos espaços. Mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre o cultivo de plantas. Eu vou te mostrar os resultados que você pode alcançar em pouquíssimo tempo com esse método. Chega de frutífera feia que não se desenvolve, não segura os frutos ou que tem baixa produtividade. Muita gente nas minhas redes sociais comentam comigo que não tem espaço para plantar, pois mora em apartamento ou então mora em casa sem quintal. E tem um sonho de um dia ter uma casa maior ou um sítio para poder realizar esse sonho. E ainda tem muita gente que já tem um sítio, plantou frutíferas, e elas não se desenvolvem, não frutificam, ou então frutificam muito pouco. Já tentaram buscar informações na internet e nada funcionou com eles. Se você é uma dessas pessoas e fica frustrado por ver vídeos de muitas pessoas na internet e emoções frutíferas com alta produtividade, e só você que não consegue, então não se preocupe não. Olha, eu há 7 anos atrás, eu estava na mesma situação. Quando eu estava começando, eu estava procurando várias informações na internet, testava várias técnicas diferentes, e não tinha o resultado que eu esperava. Comprei mais de 15 livros sobre hortas e frutíferas, e mesmo assim não conseguia chegar onde eu queria alcançar. Isso já aconteceu com você também? E eu não tenho espaço para cultivar frutíferas no sol, pois o único espaço que eu tenho aqui na minha casa para cultivar é na laje da minha casa. Tiveram vezes que eu já cheguei e ia comprar mudas de frutíferas caríssimas. Cheguei a pagar 120 reais na muda de uma frutífera, infelizmente, e vi ela morrer, pois ela perdeu todas as folhas em apenas uma semana. Depois ela acabou secando e morrendo, tudo por falta de conhecimento. Eu não sabia a forma correta de plantar. Eu não sabia a forma correta de regar. E como era iniciante, acreditava que quanto mais adubo eu colocasse na minha planta, seria melhor para ela. Porém, o que a gente não sabe é que o excesso é muito prejudicial. Ele pode causar exatamente o contrário, o efeito contrário. Eu não gosto nem de lembrar, pessoal, em relação às pragas. Cada semana era uma praga diferente visitando meu pomar. Eu sempre me socorria com os profissionais de flores e de hortos, só que eles não me passavam informações confiáveis. Pois mesmo seguindo exatamente as mesmas recomendações, eu não conseguia resolver o problema. Por isso, eu decidi estudar a sério. Resolvi fazer vários cursos a respeito do cultivo de frutíferas, fiz consultoria com agrônomos, assisti diversas palestras, comprei mais de 23 livros sobre o assunto. Minha esposa achava que eu estava ficando maluco por gastar tanto dinheiro com isso. O problema é que quando a gente tem uma paixão, a gente não mede esforço para alcançar a perfeição. A questão não é somente ter uma frutífera aí no pomar frutificando. Na verdade, é uma terapia para a mente, para a alma. Desde que eu comecei a cultivar frutíferas em casa, eu sou uma pessoa mais calma, concentrada, desestressada. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa mais feliz. Depois de tantos testes e anotações, eu descobri os segredos essenciais para o cultivo de frutíferas, mesmo que aparentemente em situações extremamente diversas. Eu consegui resultados tão incríveis que chamaram a atenção de alguns especialistas na açúcar que chegaram a conhecer o pomar da laje do cantinho de casa e eles ficaram completamente surpresos com o resultado. Incrível, não é, pessoal? Agora que vocês me conhecem um pouco, sabem um pouco da minha história, você sabe que eu sou uma pessoa parecida com você. Então, eu tenho que te falar uma coisa. Não é culpa sua você não ter tido resultados até hoje. É que você não encontrou ainda a forma correta para fazer dar certo. Só que existe uma forma. Tem um jeito que eu posso te provar e eu vou te provar agora com essas várias frutíferas. Olha, isso que eu consegui foi através de técnicas que eu desenvolvi especialmente para pessoas que eram como eu e é como você é agora. O Fórmula Frutíferas em Vaso é um guia completo que foi desenhado exatamente para isso. E nessa segunda edição agora, o que já era bom ficou muito melhor. Com ele você vai aprender a forma correta de plantar, você vai aprender como escolher a melhor muda, a muda perfeita, como criar muda sem gastar nada, como obter o máximo de produtividade, usando ciclos de adubação, técnicas para acelerar a produtividade das mudas. Você vai aprender como identificar e eliminar pragas no seu pomar com receitas caseiras. Você vai ter uma produtividade orgânica que você pode consumir sem risco para a saúde da sua família. Todo esse conteúdo está dentro desse guia do cantinho de casa, no formato digital. E onde sempre que tiverem atualizações, você vai receber de forma 100% gratuita todas as novidades. Atualmente ele está disponível com 11 capítulos, com 104 páginas, com imagens belíssimas, de alta qualidade. Eu garanto que você vai amar esse material e vai conseguir fazer esses frutíferos começarem a produzir muito mais. O desenvolvimento das suas plantas vai ser muito maior. Você vai parar de deixar as suas plantas morrerem. Tem coisa mais triste que deixar a nossa planta morrer, pessoal, é muito ruim. Você vai aprender o tipo de poda correta para cada tipo de situação, como é a forma correta de regar sua muda. Não sabe? Acaba deixando as raízes da planta apodrecerem aí, pois muita gente rega demais. Quais as melhores receitas de adubação que você deve fazer para atingir o máximo de produtividade das suas plantas? Você vai parar de perder tempo procurando informações erradas na internet. Vai aprender a melhor forma de fazer mudas sem gastar nada, através das técnicas de estaquia, de enxertia, de alporquia. E você vai saber qual delas é a mais eficiente que produz mudas com melhor qualidade, mais rápido e mais produtivas. Além disso, você vai aprender técnicas de aceleração das suas frutíferas aí, para fazê-las produzirem muito mais rápido. Você vai aprender a identificar as pragas que estão atacando as plantinhas e acabar com elas. Eu adicionei várias receitas caseiras aí, para você acabar com as pragas de uma vez por todas no seu pomar, de uma forma orgânica. Você vai aprender a forma correta de plantar frutíferas no vaso. Você vai aprender por que eu uso somente vaso de PVC para cultivar as minhas frutíferas. E quais são as vantagens? Você vai ver qual o tamanho ideal do vaso, de acordo com as características da frutífera, de acordo com as características da sua planta. Você vai saber a época de produção das frutíferas mais tradicionais, que todo mundo ama, todo mundo adora. Você vai entender como que funciona a respiração das plantas. E com isso, você vai conseguir entender melhor e ter melhores resultados para o desenvolvimento das suas plantas. E também vai aprender a técnica de como ter uma frutífera produzindo em apenas 21 dias. É isso mesmo, de forma super simples que qualquer pessoa consegue fazer. Olha, então se você hoje está nessa situação que você não sabe por onde começar, fica perdido com tanta informação, está perdendo dinheiro, com plantas que não vão para frente, você não tem muito tempo, não tem espaço na sua casa para plantar suas frutíferas. Suas frutíferas não produzem, então produzem muito pouco. As plantas estão ficando doentes, está sem dinheiro aí para comprar novas mudas. Tem várias mudas que são super caras. E esse material, minha amiga e meu amigo, especialmente para você. Olha, esse guia que você vai ter acesso agora é totalmente diferente de tudo que existe no mercado. Você pode pesquisar se você quiser. Pois até o momento, é o único material 100% dedicado ao cultivo de frutíferas em vaso do mundo. É isso mesmo. O material foi desenvolvido com base nos meus 7 anos de experiência no cultivo de frutíferas em vaso. E esses conhecimentos podem ser usados também para frutíferas cultivadas no solo. Você pode usar na sua chácara, no seu sítio, que não tem nenhum problema. O material é totalmente sem enrolação, de forma prática e objetiva para auxiliar você a conseguir atingir os resultados com o máximo de eficiência. Você já imaginou que em pouco tempo você pode ter ímã frutífera, você pode estar tomando de café da manhã orgânica. Você já imaginou isso? Você já imaginou as pessoas chegando na sua casa e perguntando assim, nossa, qual que é o seu segredo para você ter produtividade de frutíferas num espaço tão pequeno? Conta para mim. Você já imaginou isso? Seus amigos te perguntando. Sensacional, né? O segredo é simples, pessoal. É um passo a passo completo que eu fiz contemplando todas as etapas da produtividade do cultivo de frutíferas. E não é só isso. Todas as atualizações, novos capítulos, novos conteúdos vão ser disponibilizados gratuitamente para quem já tiver adquirido o livro do cantinho de casa. Essa é a prova do meu comprometimento para que você tenha o máximo de resultados com as suas frutíferas. Essa é uma das principais vantagens da edição digital. De bônus, você vai ganhar 4 e-books, um de como condicionar o solo para você conseguir fazer que sua planta absorva o máximo de nutrientes. O segundo bônus de como cultivar morango em marmitex para bombar a produção dos morangos. O terceiro de como conseguir comprar mudas de frutíferas até por 50% do valor. O quarto, você vai ver como fazer frutíferas plantadas há mais de 2 anos em vaso. Quais são as manutenções que você tem que fazer com elas. Além disso, você vai participar da comunidade fechada do grupo do cantinho de casa. Então, como eu demorei 11 meses para desenvolver esse material gastei mais de 5.700 reais entre outros materiais e pesquisas e mentorias com agrônomos, esse material deveria custar no mínimo uns 600 reais. Mas é claro que eu não vou fazer isso com você, porque o potencial que tem aqui dentro não tem nem como comparar. Se você quiser aproveitar meus bônus, se você quiser aproveitar o preço como promocional, clique aqui embaixo agora no botão ou no link aqui na descrição no vídeo e confira todos os benefícios e adquira o fórmula frutíferas em vaso. Olha, se você comprar agora eu vou fazer mais uma coisa para você. Eu vou te dar ainda acesso a todas as videoaulas sobre as etapas de cultivo de frutíferas do curso do cantinho de casa. Então, clique aqui agora e reserve o seu guia nesse momento. E assim, eu sei que você pode estar desconfiado, eu também ficaria se fosse você. É muito bom, é muito bom para ser verdade. Mas faz assim, eu vou te dar uma garantia de 7 dias. Se você, por qualquer razão, não importa a razão, não gostar da cor da minha camisa no livro do cantinho de casa, você pode pedir o seu dinheiro de volta e eu te devolvo sem te perguntar nada. Como você viu, como você viu antes, você não ter conseguido resultados até agora não foi culpa sua. Tem muita informação desconexa na internet com técnicas que não funcionam, só que hoje você tem a oportunidade de ter plantas 5 vezes mais produtivas como você sempre quis. Hoje você não tomando uma atitude, aí sim a culpa vai ser sua para mudar essa situação. Então clique aqui agora e reserve seu guia do Fórmula Frutíferas em Vaso. Agora eu vou mostrar para vocês alguns depoimentos de quem já adquiriu o guia do cantinho de casa. Então vamos conferir. Estamos aqui no meu paraíso onde eu me aventurei a plantar algumas frutíferas e aí começam a surgir as dúvidas e eu fui pesquisar na internet e achei o vídeo do Márcio explicando como plantar, como cultivar, como criar e como ter essas coisas maravilhosas aqui. Então olha só como é que está esta goiabeira. Olha, ela está maravilinda. Cada galho desse está chapado de botãozinho. Por quê? O que eu aprendi no canal do Márcio? O Márcio me ensinou a abrir a copa dela para entrar sol e ela dar esse resultado. Então eu podei bem ela por dentro, está vendo? Que ela entra bem o sol e cortei as partes de cima também para ela não crescer exageradamente. Então ela saiu pelas laterais. Ela está maravilhosa. olha esse galhinho, olha os galhos, cada galho que você pega, olha isso. É cacho de goiaba. É cacho. Márcio, bom dia pessoal, tudo bem? Eu venho aqui com imensa gratidão, agradecer ao Márcio por tudo que ele tem me ensinado pelo aprendizado de já vai bastante tempo já, já acompanha no YouTube. Antes eu não gostava de plantas, foi através dele que eu me apaixonei pelas plantas, mas sem experiência nenhuma, porque eu nunca tinha plantado nada, não sabia como cuidar, como cultivar, como fazer poda, adubação e nem nada. Com ele aprendi muito, mas ainda faltava alguma coisa e comprando, adquirindo o livro do cantinho de casa, do Márcio, eu consegui salvar as minhas plantinhas que estavam todas morrendo. Estava um caos. Esse pezinho de abacate, então, ele estava horroroso, estava morrendo, já não tinha folhas, já estava, eu já ia descartá-lo. Aí, quando eu comprei o livro do Márcio do cantinho de casa, eu consegui restaurar ele. Aí, como é que ele está lindo? Ele já estava, já não tinha mais folha, já estava com o caule tudo amarelo, já ia descartar mesmo. Aí, usando as técnicas dele que tem no livro do cantinho de casa, eu consegui recuperar. olha que lindo que ele está, perfeito agora, muito bonito. As minhas romanzinhas já estão dando frutas, já estão perfeitas mesmo. Está tudo lindo, todas as minhas plantas estão viçosas, estão perfeitas. Eu só tenho que agradecer o Márcio, gratidão por tudo, pelo suporte que nos dão através da comunidade, do grupo fechado, muito, muito atencioso, maravilhoso. Tenho que te agradecer sempre, Márcio. Você fez de mim uma pessoa melhor, super apaixonada por plantas, agora, antes eu não gostava e eu só tenho que te agradecer. Viu? Fica com Deus, Deus te abençoe e te ilumine sempre. Tá? Um grande abraço. Fica com Deus. Meu nome é Ademir, tenho 68 anos, Gostaria de deixar um agradecimento ao Márcio pela criação desse livro. Foi muito bom a gente poder aprender e como uma pessoa com um conhecimento muito grande e que tenho prazer de transmitir. Isso nos dias de hoje nos dá um prazer muito grande porque são difíceis ter pessoas que se preocupam com o próximo. E essa finalidade desse livro eu creio que não é só pela venda e sim pelo prazer que ele tem de expandir os seus conhecimentos e ensinar o maior número de pessoas possível. Muito obrigado, Márcio, por tudo. Esses cursos também têm sido de grande valia. Tenho participado. Eu gostaria de deixar até uma observação aqui que fosse criada no final de cada apostila que você inclui lá nos bônus um setor de perguntas mais frequentes que fica mais fácil a gente ficar repetindo às vezes pra você as mesmas perguntas. Se tiver nesse livrinho, nesse conteúdo e você for acrescentando as novas talvez seja um lance legal. E a criação desse grupo também é maravilhosa. As pessoas se interagem de todos os lugares e com um linguajar familiar sem prepotência de ninguém saber mais um do que o outro. Cada um passando a sua experiência. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fábio Ruano. Eu sou aqui da cidade de Birigui e estou participando do grupo do WhatsApp do Cantinho de Casa, da comunidade do Cantinho de Casa do Márcio que o Márcio criou pra gente. Eu queria vir através desse vídeo aqui agradecer ao Márcio porque eu já trabalho com planta também com jardim mas nunca tinha plantado frutíferas em vaso. E assistindo no YouTube eu vi o vídeo dele me interessei comecei a segui-lo e hoje está sendo um espetáculo porque ele ele criou um livro pra nós pra nós e pra todo mundo que se interessar é claro esse livro ele fala tudo ele fala passo a passo de como você ter a sua frutífera na sua casa como você produzir uma frutífera num vaso então está sendo muito legal muito importante eu já adquiri o meu aconselho a quem não tem o seu adquirir ainda porque é muito bom esse livro ele fala do começo ao fim ele fala como você preparar o vaso o dreno do vaso plantar a planta como regar como adubá-la fazer a poda na hora certa o adubo certo que você deve usar então eu só vim gravar esse pequeno vídeo aqui só pra agradecer o Márcio agradecer a toda a comunidade do Cantinho de Casa que está sendo um espetáculo as pessoas muito maravilhosas um grupo muito legal estamos trocando ideia tirando dúvidas então só tenho a agradecer por isso eu vim gravar esse pequeno vídeo aqui em agradecimento ao Márcio pelo livro pelo apoio que ele nos dá pelo suporte que ele nos dá então está sendo um espetáculo sendo muito legal é muito legal muito bom já tenho minhas frutíferas em casa produzindo ele te ensina tudo que nesse dia eu tive um problema com uma das minhas frutíferas falei com ele já está me dando todo o suporte me dando todo o apoio às vezes você no transplantar pode machucar a raiz da planta então eu estou passando todos os detalhes para ele ele já está me dando todo o suporte nisso daí também então só tenho a agradecer a você Márcio parabéns parabéns pelo trabalho parabéns pelo livro mais uma vez e que Deus abençoe você continue te abençoando e que você possa continuar fazendo esse lindo trabalho que você vem fazendo aí para todo mundo tá bom grande abraço um abraço novamente para toda a comunidade do Cantinho de Casa valeu pessoal fiquem todos com Deus um abraço para toda a comunidade para toda a comunidade né O que é isso?